Vamos descendo aqui o morro Descer Maravilha Aqui o morro de Santo Antônio Uma descida violenta aqui Se você não tiver freio, você vai parar lá na Posso garantir que você vai parar lá na praia, lá em Caraguá Uma descida aqui violenta Vamos lá Maravilha aqui Uma curva fechadíssima aqui, olha que maravilha Aqui tem que vir com um jipe Maravilha, hein Vambora Aqui na chuva, aqui não sei não, hein Continuando aqui a descida Mais um lugar aqui, conhecido aqui O morro de Santo Antônio Aqui em Caraguá Uma subida violenta Agora essa descida aqui Radical Aqui Desceu aqui Passou no teste de De freio aqui Disco de freio aqui Se não tiver bom, vai pro saco, hein Teve mais uma Descer, vamos continuar descendo Desistiu, vai virar? Vai deixar eu ir na frente E vamos descendo Mais um lugar aqui Que eu recomendo pra vocês virem conhecer aqui Onde tem o pessoal que salta lá de paraglider De asa delta É É aqui mesmo Vamos embora Vamos embora Mostrando ali Mas que bacana Puta que bacana Ali o túnel Ali Muito legal, hein Show de bola É 3km de subida aqui 3km 3km E vocês chegam lá no morro de Santo Antônio Tem uns pessoal aí que se aventura aí a pé aí Como vocês podem acompanhar Tempinho bom Eu não recomendo vocês ir na chuva Isso vai complicar Se tiver um pneuzinho bom aqui Você não sobe não, hein É isso aí Tem que pagar pedágio Tem que pagar nada Pode vir tranquilo 3km aí Vocês estão acompanhando Maravilha Já chegamos aqui Já chegamos Agora é só alegria É isso aí galera Vocês acompanharam a descida aqui Do morro de Santo Antônio Aqui Acesso pela Avenida Brasil Aqui De Caraguatacu Valeu Grande abraço a todos aí Abraço Tchau